E então correram direitos ao norte até a verem vista das ilhas, com que o prazer foi sem corpo. E se chegaram a elas e foram correndo por elas até à terceira, em que surgiram em fim de agosto no Porto de Angra, onde já não se podiam suster as naus da bomba e tão velhas que eram coisa de espanto, como se sustinham sobre o mar. E muita gente morta e outros doentes que morreram chegando à terra e de onde também Paulo da Gama faleceu, ele que devia doentes. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Obrigado.